Música Música Eu ouço as vozes, eu vejo as pessoas as cores, eu sinto os passos de outro Brasil que vem aí mais tropical, mais fraternal mais brasileiro o mapa desse Brasil em vez das cores dos estados terá as cores das produções e dos trabalhos os homens desse Brasil em vez das cores das três raças terão as cores das profissões e regiões todo brasileiro poderá dizer é assim que eu quero o Brasil todo brasileiro e não apenas o bacharel ou o doutor o preto, o pardo, o roxo e não apenas o branco e o semibranco Mãos livres, mãos criadoras mãos fraternais de todas as cores mãos brasileiras brancas, morenas, pretas pardas, roxas, tropicais sindicais, fraternais eu ouço as vozes eu vejo as cores eu sinto os passos desse Brasil que vem aí Mãos livres, mãos brasileiros Legenda Adriana Zanotto